Eita Ainda me lembro do seu caminhar Teu jeito de olhar, eu me lembro bem Fico querendo sentir o seu cheiro E é daquele jeito que ela tem O tempo todo eu fico feito tonto Sempre procurando, mas ela não vem E esse aperto no fundo do peito Desiste que o sujeito não pode aguentar E esse aperto aumenta meu desejo Eu não vejo a hora de poder lhe falar Por isso eu vou na casa dela, ia Calma do meu amor pra ela, vai Tá me esperando na janela, ia Não sei se vou me segurar Ainda me lembro do seu caminhar Teu jeito de olhar, eu me lembro bem Fico querendo sentir o seu cheiro E é daquele jeito que ela tem O tempo todo eu fico feito tonto Sempre procurando, mas ela não vem E esse aperto no fundo do peito Desiste que o sujeito não pode aguentar E esse aperto aumenta meu desejo Eu não vejo a hora de poder lhe falar Vem Vem Vai lá do meu amor pra ela, vai Não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela, ia Vai lá do meu amor pra ela, vai Tá me esperando na janela, ia Não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela, ia Do meu amor pra ela, vai Não sei se vou me segurar Que beleza Que beleza de canção Obrigado